Autoriza o árbitro, começam as emoções da Série B 2021 para Vasco e Operário em São Januário. O Gabriel Peck ficou vendido, o Zeca também, o Operário chega! Gol! Leandrinho para o Fantasma! Olha a cara e o vacilo do Hernando, perdeu para o Giancarlo Vanderlei! Cai no pé de novo do Balec Silva, chamou para a jogada por ali, o volante Rafael Chorão no corta-luz, a bomba de longe, espalma Vanderlei! Pois é, mas você pode fazer até o Pedrinho mais atrás, atenção! Depois dessa IPC, Giancarlo na área livre, perdeu! Boa bola no meio! Aí o Vasco chega, ajeitou, disparou, chute, dá um tapa na bola, Simão! A defesa complementa jogando para fora! Pobiou o Vasco, Giancarlo abriu, Ricardo Bueno, cara a cara, deu uma cavadinha, ela vai entrando! Gol! Líder, capitão e artilheiro! Vamos ver essa subida aqui do pé que limpou, ainda mais um, trouxe para a canhota, espalma, Simão! A partir desse momento, quando o árbitro autoriza e o Vasco mexe na bola, joga consciente, liberdade total para o Chorão, vai experimentar, bateu colocado na trave! Rafael Chorão e o Vasco deu um senhor campo para ele pensar tudinho, tudinho! Léo Matos levantou para dentro da área, cano dominou, pode fazer! Salva, Renier! Andrei, passe no chão, rolando o Andrei, a jogada segue, girou, pegue, espalma, Simão! Bateu firme o garoto, outra vez o Simão é determinante para evitar o gol. Olha o operário, cheio de espaço, Bueno de longe! Marcelo, de lado para o Pimpão, segurou, protegeu, abriu, bateu na trave, Marcelo com a sobra, já não vale! Mas tem carimbo na trave, Rodrigo Pimpão! O Vasco, dos grandes, dos campeões brasileiros, é outro que estreia sem vitória, em casa é derrotado pelo operário!